Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Favaron, um dos médicos do Goiás Esporte Clube, departamento de futebol profissional. Nós tivemos aqui hoje uma iniciativa do treinamento em urgências e emergências no campo de futebol, no campo de jogo e nós ficamos muito felizes com a presença do instrutor de curso da CBF aqui no clube hoje. Olá, eu sou o Ad Gildo, eu sou fisioterapeuta, especialista na área de treinamento de urgência e emergência, especialmente na área do esporte e no futebol. Nós estamos aqui no Goiás Futebol Clube e hoje já se fala muito da importância do treinamento dos profissionais que atuam no futebol em atender uma emergência como uma parada cardiorrespiratória, um trauma de cabeça. E justamente no dia de hoje nós estivemos aqui com o departamento médico, o pessoal da comissão técnica e fizemos o preparativo para essa equipe saber atender. Eu sou Zé Mário Campes, sou preparador físico do Goiás Esporte Clube e estava aqui participando desses novos procedimentos de traumas que nós estamos tendo no esporte. Acho que ele é uma importância fundamental para todos nós que militamos no meio da área, temos o conhecimento, sabemos desses novos protocolos para que a gente possa cada vez mais ter um atendimento melhor para os nossos atletas em caso de algumas lesões. Fizemos o nosso treinamento tanto teórico quanto prático e esperamos ter contribuído com a formação não só dos médicos, mas de todos os envolvidos em atendimento na beira do campo com essa educação continuada. E hoje a importância não é só o conhecimento do como fazer, foi uma coisa que a gente treinou hoje, a interatividade dos profissionais, o massagista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o médico. Estão todos envolvidos e o tempo resposta. Então hoje eles treinaram como identificar um problema, como fazer a massagem cardíaca, como usar um desfibrilador, aprender a atender um trauma de cabeça e isso também vai ser levado. Hoje a gente discutiu, vamos levar isso para os atletas, para que os atletas saibam que essa equipe está preparada, que os atletas saibam na hora da ocorrência a manter a calma, a chamar a equipe e também saber dar um apoio nesse momento. Então é um momento aí que o Goiás sai na frente, temos que colocar isso hoje no nosso país. O Goiás está sendo o primeiro clube a treinar o seu departamento e trazer essa discussão aí. Então é um exemplo para os nossos atletas e para a própria equipe. Eu gostaria de parabenizar todo o departamento de saúde do Goiás Sport Club por essa iniciativa e que a gente tenha mais encontros desse tipo para que a gente possa cada vez mais melhorarmos a nossa prática e ao mesmo tempo podermos fazer os procedimentos corretos. E vamos procurar repetir isso periodicamente, semestralmente ou anualmente, a prática desse tipo de treinamento. Gostaríamos de agradecer aqui em nome do departamento médico a presença de todos. Gostaríamos de agradecer aqui em nome do departamento médico a presença de todos.